Pra você, falaram aqui que a MC Karol mandou pra você, Brazzas. Muito menos era grossa, eu caí legal na propaganda ainda nova. Falaram que a MC Karol mandou pra você. Porco lindo pra caralho, as novinhas tudo perde, mas borracha fraca na moral pra mim não serve. A carinha dele. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O cara já vem nas ameaças. Cadê? Deixa eu ver. Ó Mario, Brasil você broxou, não sei dessa história. Meu Deus, mano. 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 Você acha que eu ia falar, Mari? Você acha que eu ia falar, Mari? Ó, olha ele. Naí. Aqui. 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 Obrigado.